Tá lá o Kova deu uma risadinha. E lá vem o Neville, AISI 5. Em Copas do TG Raze para 600 mil fichas, dá-lhe um mini Raze, mais um quequezinho. Kowalski no botão com AISI 6 em ouros, parou pra pensar. Fabiano Kowalski na ação, os dois brasileiros na mão. Isso é algo que eu não gostaria de ver agora. E aparentemente Fabiano Kowalski é quem vem para uma Tribete 1 milhão e quatrocentos, talvez 1 milhão e meio. Tá lá a Tribete para 1 milhão e meio de Fabiano Kowalski ali no botão. Tribete em cima do Raze ali do Neville Costa. A ação chega no italiano Bendinelli com AISI 8 em espadas. E ele para pra pensar novamente, vai olhar de novo e vai foldar. Menos 48 a chance de ele fazer qualquer coisa que não seja um fold nessa mão. É. Olhou, foldou uma, olhou, foldou outra. E ali 6 e 4 em paus. Para Michael Pinto, já foldou direto. Ação volta para o Neville. O Neville tem uma mão bastante decente, o asa cinto de copas. A mão que tem potencial para reagir contra o Kova. No entanto, o Kowalski não está se movimentando muito de forma agressiva. Não fez nenhum movimento contra as posições iniciais, que é a posição do Neville agora. Por mais que o Kova não tenha tido fichas. Ainda assim, tá tudo lá no meio. E o Neville vai de all-in. Kowalski folda instantaneamente e perde o pote. Não deu certo, não deu certo o movimento de Fabiano Kowalski. Os dois brasileiros agora com stacks muito equilibrados na casa de 10 milhões de fichas. Tá lá o Kova deu uma risadinha. O Iaros falou alguma coisa ali pra ele. O Kova deu uma risada e falou, ah, não deu, né? Não deu, tentei, não deu, foldou. Reise para 600 mil fichas ali do TG mais um de Neville e Matheus, rei 10. Em paus, a ação vai chegar no Iaros ali com par de 4 no Smoblind. Iaros pensando, pagou a ação com o Fabiano Kowalski agora, que também tem duas cartas de paus. É o Kova e 7 em paus no Big Blind. Pensando ali... O mínimo call vem, né, filho? Com toda certeza. Pelo menos pagar ele vai. Infelizmente, os dois jogadores brasileiros têm cartas de paus. Primeiro, porque diminui a chance de virem cartas de paus. Segundo, porque se vier vai ter uma colisão entre eles. Então, o Kova está pensando pela quantidade de fichas que pegou. Vem para o Squeeze. Tá lá, pegou uma pilha de 100 ali. O bet de 2 milhões e 400 mil fichas é a tri-bet de Fabiano Kowalski. Primeiro pote mais inflado que vamos jogando nessa mesa final. Então, o Kova vê a ação do Neville e o call do Iaros no Smobl. Opta por aumentar e foi a 2 milhões e 400 mil. Tem dois brasileiros na mesa final? Que épico, meu povo. É épico. Hoje é um dia histórico para o pôquer brasileiro. Ali o... Neville e Matheus. Hã? Alguém? Alguém anuncia. Alguém ali, Neville e Matheus. Rei e 10 em paus. Tudo no meio do campo. O Kova instafolda. É, o Kova folda rapidamente. Não tem por que fazer cena. E vambora para o jogo quando o Fabiano Kowalski sobe ali do botão com 9 e 10 em ouro. Os reis e para 800 mil fichas. Mais uma ação entre os brasileiros. Agora a Neville e Costa com o Valete 8. Os dois estão na meiuca. Vamos ver o que acontece. Só call ali. Do Neville e Matheus. Vala 8. O flop vem às 9 e 10. Tudo de copas. Ninguém tem copas. Kowalski tem 9 e 10 em ouros. E o Neville e Costa tem vala 8 off no Big Blind. É um pote complicado. Afinal, ainda que os jogadores não possuam cartas de copas, Fabiano Kowalski tem dois pares. Neville e Costa duas pontas para a sequência. Ambos os jogadores interagem bem ali. Se relacionam com esse flop de alguma forma. Vamos ver a ação entre os brasileiros que agora estão bem em fichas. Bet de 550 mil fichas. Ali do Kowalski. 9 e 10 em ouros. Dois pares para o brasileiro e duas pontas para o brasileiro. E o brasileiro apostou. O brasileiro vai pagar. Está lá a call do brasileiro Neville e Costa. O pote tem 3 milhões e 300 mil fichas. Três de copas no turn. A quarta carta de copas que aparece no borde. Pode dar aquela freadona na ação. Para a torcida brasileira, é um turn que acaba sendo favorável. Nenhum dos dois jogadores tende a investir mais fichas no pote. Nenhum deles tem a carta de copas para completar o flush. E vamos ver o River. Check, check. Dama de paus aparece no River. Dama de paus completa a sequência de Neville. A ação com o Neville e Costa no momento. Deu check. Fabiano Kowalski na pensativa. Check, check. 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 Neville vai mostrar a sequência com seu Vala 8 e puxa o pote. Puxa o pote e Neville e Costa comemora a sua torcida. Bendinelli no small blind com o Rey Damaoff. E Bendinelli vem. Aí ele tem Rey Damaoff. Vamos ver o que vai fazer o jogador italiano. Não duvido que ele já venha de all-in conhecendo suas estratégias. Tá aí mundo em número 127 no momento. Só dá um callzinho. É, só o call. Rey 10 na mão de Neville e Costa. 11 milhões e 100 mil fichas ele tem ali no big blind. Só checkou, tá bom. Vamos ver o flop. Flop 3, Rey e 3, fio. Vamos torcer muito por um 3, por um Rey, por um 10, por um As para o empate que seja. Se empatar essa mão já é um enorme lucro. O brasileiro está dominadinho num cenário de blind war. É uma situação difícil, muito difícil para Neville, mas nós podemos escapar. Vamos embora o pote. Tem 1 milhão e 800 mil fichas. Check, check. Vamos ao Tano. Tano, Valete de ouros. Não ajuda em nada ali o brasileiro. Italiano que deu muita sorte nas cartas. Continua com o kicker melhor. Jogou de check. O pote está pequeno. Tá lá e beta. 1 milhão de fichas. Num pote de 1 milhão e 800. O italiano Giuliano Bendinelli. Neville Costa com a ação agora no big blind. Call também. O pote já vai para 3 milhões e 800 mil fichas. Vamos ver o Tano. O River. River com 5 de paus. Aparece ele a terceira carta de paus no River. Nada ajuda o brasileiro. Nada ajudou o brasileiro. O jogador italiano está runando demais nas cartas. Demais mesmo. Vamos torcer para que esse pote não seja tão inflado. Que nos deixe com esperanças. Porque o Neville não tem chances de puxar a mão. O italiano veio para uma aposta baixinha. 600 mil fichas somente. Deixa uma porta escancarada para o Neville. Mas vamos torcer para o brasileiro jogar só de call. É a ação volta para ele ali. Está contando as fichas. Como o Phil falou, deixou uma porta escancarada ali para o brasileiro. Só callzinho, vai. É, ele vai. Ele voltou ali. Vamos ver quanto que é o tamanho da aposta. 4 milhões e 200 mil. É a aposta do Neville. A ação volta para o italiano. E agora, torcida para afogar esse reizão aí. Vamos torcer. Mas é muito difícil. Muito difícil o jogador italiano dar fold na sua mão. Gostaríamos disso. Mas não é o que acontece. É um cenário muito complicado de achar o fold. Seria extremamente otimista. O italiano fez uma aposta baixa deixando a porta escancarada. E quando o Neville Costa entrou, ele trancou o Neville lá dentro para puxar um grande pote. O brasileiro agora está short stack e precisa mais do que nunca da nossa torcida. Toda a torcida brasileira com o Neville Costa agora precisando da dobra urgente. Bendinelli, dama a vala no botão ali. Já subiu o reze para 1 milhão e 200. Olha a par de Ronaldos na mão de Neville no small blind. O chat já tem que começar a mandar aquele 9. O Bendinelli não vai foldar. São poucas fichas do brasileiro. Ele já deu raise e não é para foldar. Então temos uma situação de all in call com certeza. O Bendinelli olha para cima, faz as contas. Mas é muito difícil dar o fold depois desse raise. São poucas fichas do brasileiro. Ele precisa pagar apenas mais 4.7 milhões. Tem 35.7 para trás. Está pedindo contagem, mas vai vir o call aí. Temos all in call e o chat chama o 9, Del Valle. Vambora. Todo mundo chamando o 9. Deu call ali. O italiano Giovanni Bendinelli. Giuliano Bendinelli ali. O italiano estou até trocando o nome já dele ali. 46% de chance ele tem com o dama a vala contra 54% de chance do brasileiro ali com par de 9. Vamos pedir o 9. Já começa a pedir o 9 no chat aí. Todo mundo. A torcida mandando energia positiva. Aquela força para o brasileiro. Vamos todo mundo chamar o 9. Pode ser o de pauso de ouros. Tanto faz bem esse 9. O flop segurou por enquanto. Vamos assim até o final. Ais 3 e rei ao flop tudo coloridinho. Bendinelli precisando ali de 10 altos agora. Mas vamos lá. A gente é mais forte. Par de 9 na mão de Neville e Costa. 59% de chance ali do brasileiro. Vamos ao TAN. Dama de espadas aparece no TAN. Precisamos mais do que nunca agora do 9. O 9 de paus ou 9 de ouros para o brasileiro continuar na briga pelo título. 7 de ouros aparece no River. E infelizmente não temos mais brasileiros. Neville e Costa está eliminado ali na terceira colocação do Menevente do EPT Barcelona. Não importa o que não importa. Não importa o que não importa.